R7 Jogos está começando e hoje a gente vai jogar Splatoon. Tiago está aqui comigo, ele já é um grande fissurado em Splatoon. Quantas horas você já tem no jogo? Eu tenho umas 15, 20 horas, eu acredito. Muito tempo online. Sim, principalmente online. Já zerei a campanha single player, mas o que é mais legal é que eu ainda quero gastar muito mais tempo com ele. Ele é bastante divertido, Lucas. E falando em campanha single player, o jogo tem o uso dos Amiibos, que a gente está aqui com eles já em mãos. Pega aí, Tiago, o Squid, aqui a gente está com a Inky Girl. Eles já estão sendo disputados à tapa no mercado negro brasileiro. Os Amiibos viraram uma máquina de fazer dinheiro para a Nintendo, né? E tem o Ink Boy aqui também, que é o seu favorito, você usa o Ink Boy no jogo? Sim, eu uso o Ink Boy. A Inky Girl é bem mais legal. Para quem está ouvindo falar sobre o jogo, mas não tem noção nenhuma do que está rolando, ele é um shooter, só que ele é um shooter totalmente diferente do que você está acostumado a ver por aí. É um shooter da Nintendo, né? É um shooter com todo o trabalho da Nintendo. E, enfim, além de você poder jogar online, que é uma das coisas mais legais nesse tipo de jogo, você não atira, né? Você não usa armas de verdade ou coisa do tipo, você usa tinta. Então você vai colorindo todo o cenário, ele é extremamente colorido, extremamente bonito. E uma trilha sonora espetacular, todo mundo que está jogando adora trilha sonora. O modo single player, ele vai te ensinando a jogar, então é uma ótima forma de você, se você está com medo de entrar nas batalhas ranqueadas, você ir desenvolvendo a estratégia primeiro no modo single player. Esse modo single player tem toda uma cara de Super Mario Galaxy, né? O que é muito bacana, porque você fica pulando entre pequenas ilhas, né? Vale lembrar que o conceito do jogo é você entrar na tinta que você mesmo deixa no chão e batalhar contra os inimigos que provavelmente tem uma cor diferente da sua. Isso, e ela tem duas, assim como numa partida de paintball, claro, você usa ela para atingir os seus adversários, mas também para se esconder ou se defender. Então isso está bem presente nas batalhas multi-player. O jogo roda a 60 frames, com exceção da cidade, algumas pessoas reclamaram lá que em Copolis a velocidade cai para 30 frames, mas tem que ressaltar que ali o jogo está carregando informação de todos aqueles jogadores de internet, né? Está puxando as informações, né? Então ali é justificável aquela queda. Mas o jogo em si, até o modo multiplayer offline, ele usa o gamepad em uma tela separada e é tudo rodando em uma velocidade extremamente estável, né? Eu acho que uma das coisas que eles conseguiram incorporar no jogo é exatamente essa coisa de você não precisar ser um especialista nesse tipo de jogo para poder jogar qualquer um. Sim, sim, você não precisa ser... Pega os comandos rapidamente. Exato. E se diverte tanto quanto você se divertiria, por exemplo, no Mario Kart comparado com o jogo de corrida. É, a Nintendo quer transformar esse jogo no Mario Kart de 2015, né? Eles estão com uma campanha de marketing bastante pesada. O jogo foi lançado relativamente com pouco conteúdo. Isso foi um motivo para algumas publicações darem uma nota um pouco mais baixa do que as pessoas estavam esperando. Mas o que está acontecendo é que a Nintendo quer vender DLC, quer munir o jogo de conteúdo extra. E eles estão aos poucos liberando novos papas, novas armas, porque o pacote básico do jogo realmente vem meio depenado, né? Bom, Thiago, vamos testar uns Amiibos? Vamos, né? Acho que é uma das partes mais legais do jogo e vai liberar alguns desafios para a gente. O Amiibo vai trazer um desafio específico, né? E em troca disso, ele vai te dar armas, roupas diferentes. Olha, ele destrava todos esses desafios. Vai no primeiro, por segurança, né? Para não passar vergonha. Justo. E é um desafio que usa o Roller, né? Que acho que é uma das armas mais legais mesmo do... É uma das mais apelonas, na verdade. Mas ela também, em alguns casos, ela é bastante lenta, então... O Roller nada mais é que um grande rolo de pintor, Onde você consegue pintar toda a areia no cenário e também arremessar a tinta na cara dos seus adversários De uma maneira extremamente apelativa, né? Para recuperar a sua munição, o jogo não tem uma munição específica, né? Então o que você precisa fazer é entrar na sua própria tinta, na tinta da sua cor E isso vai recarregar o seu estoque de tinta. Venceu o primeiro desafio. Tá na hora da gente jogar aquela tradicional partida um contra um. O que você acha? Olha, essa arma eu não conheço. Eu vou com ela. Muito diferente jogar no... no tablet, Thiago? Ah, ele é um pouco... é um pouco diferente, sim. A tela... a tela grande faz uma diferença. Mas, em compensação, o jogo roda muito bem. Olha, eu detestei essa arma que eu escolhi. Ela é extremamente lenta, né? Ela é lenta, né? O que que é isso? É, ela é bastante forte quando você vai batalhar contra os outros online, mas ela realmente não é muito rápida, né? Olha, ó... taxa de tiro dela é bem lenta. Cadê você? Morra! Se vingou, é? Tá disputada. Cadê você, Lucas? Te matando. É, essa... essa arma é realmente bem forte. Ela é forte, mas ela é muito lenta. Eu não consigo nem me mexer direito, mesmo pintando o cenário. Ela é muito pesada. Morre de novo. O modo multiplayer offline é bacana, mas vale ressaltar que o online realmente é... Ah, ele é o mais divertido, né? Sim, é o mais divertido. Eles realmente... mesmo sem chat de voz, que é o que as pessoas reclamaram pra caramba. Reclamaram bastante. Mas as pessoas não estão vendo muita necessidade. Seria bacana, mas eu acho que pra jogar com pessoas aleatórias ao redor do mundo, é realmente muito xingamento, muita trollagem, muita irritação. É o risco que a Nintendo acho que não queria correr, né? É, e ela é family friend, ela não vai se... se dispor a isso. Uma raridade acontece aqui nesse programa, né? Vamos parar com isso. Para com tudo? É melhor interromper? O Thiago ganhou. Acabou o mundo, eu vou descer. É a primeira vez de mim. Eu vou descer, acabou, né? Enfim, não tem mais nada, gente. 42. Mas eu gostei desse modo offline. Com esse feito inédito, acho que tá na hora de encerrar, né? Não tem mais o que a gente possa fazer aqui. Primeira vez na vida que esse moleque ganha no videogame, não é possível. Esplatão é um jogo incrível, ele é bastante divertido. Se você tem um Wii U, acho que é uma das compras que você tem que fazer mesmo. Ah, é o jogo do momento. Vale a pena. Semana que vem tem E3, hein, Lucas? Fica ligado aqui, fica ligado no R7, a gente vai tentar fazer uma cobertura bacana sobre as três grandes marcas, a Nintendo, a Sony e a Microsoft. E, claro, cobrindo também as empresas terceirizadas com seus grandes jogos. A gente vai estar cobrindo todas as conferências e todos os anúncios mais importantes, você acessa no r7.com barra jogos. Fica ligado na gente, comenta aí o que você achou mais legal, manda sugestão e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Mano, eu tenho que parar de me derrubar seus amigos. Tchau.